Fala, Arki! Tudo 100% com você. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre diagrama de atividades. E você vai sair daqui sabendo exatamente para que serve um diagrama, como este de atividades, os conectores, além de algumas dicas minhas para você fazer diagramas de atividades top. Bacana? Então, bora para o conteúdo! Arki, você é novo por aqui, é a primeira vez no canal? Caso positivo, se inscreve ou então me segue, dependendo da mídia que você estiver me acompanhando, porque eu lanço conteúdos como este com uma grande frequência e você não pode ficar de fora. Bacana? Então faz isso agora mesmo, é super rapidinho, é só clicar no botão aqui e é totalmente gratuito, logicamente. Legal? Bom, vamos começar a falar então sobre diagrama de atividades. E Arki, por que você deveria fazer um diagrama de atividades? Qual é a grande vantagem de trabalhar com o diagrama de atividades? Eu falo para você que ele pode fazer uma diferença muito grande no seu trabalho, tanto de desenvolvimento, como de definição de arquitetura, ou de design mesmo, da aplicação, vai fazer uma diferença grande, pelo menos conhecer o conceito, para você determinar ali quando aplicar, tá? Bom, um diagrama de atividades, ele é muito intuitivo, eu diria que é um dos mais intuitivos da OML, não é? E é um dos mais conhecidos da OML também, o que faz com que praticamente qualquer pessoa, mesmo que não conheça os diagramas da OML, consigam entender o seu desenho, tá? Tem alguns detalhes que eu vou explicar aqui, vou mostrar na lousa para você como esse diagrama funciona, tem alguns detalhes que precisa se tomar alguns cuidados para você não deixar o diagrama virar um problema, mas, em geral, ele facilita o entendimento da regra de negócio, em especial quando a gente tem um negócio muito complexo. E, logicamente, hoje em dia não vale mais a pena você fazer um diagrama de atividades muito detalhado, com todas as caixinhas, 100%, mas vale a pena você colocar ali os delimitadores, as grandes fronteiras ou os grandes atores que nós temos ali no meio, os sistemas que fazem parte daquela funcionalidade, não é? E você vai desenhar o seu fluxo ali e a interação que se tem ali entre essas grandes camadas ou atores, de maneira que fica fácil, simples ali de se entender, tá? Tanto o time que vai desenvolver, como depois as pessoas de negócio, entre outras, tá? As pessoas, às vezes, até que vão participar ali do processo de implantação, ou depois de manutenção, de monitoramento. Enfim, muitas pessoas técnicas podem se beneficiar do seu diagrama. E é por isso que eu falo que fazer um diagrama de atividades muitas vezes é um divisor de águas entre um trabalho top e um trabalho mediano, né? Porque um trabalho mediano, talvez você não consiga visualizar e pensar em tantos detalhes ali, por exemplo, de integração entre os sistemas, como em um trabalho mais top, um trabalho onde você desenhou, tem toda a definição, e aí você consegue ser mais detalhista, consegue trazer uma riqueza de informações maior para ajudar os times técnicos a construírem uma aplicação melhor. Bom, vamos entender, então, os conectores que nós temos em um diagrama como esse, tá? Eu vou trazer aqui os principais, logicamente, e isso aqui, 99% dos diagramas, ele vai já cobrir aqui para você, tá bom? Em geral, são esses os elementos que nós temos por aqui, em um diagrama como esse, beleza? Bom, então deixa eu explicar os elementos que nós temos. O primeiro aqui é o vertical swim lane, né? Esse aqui é o elemento que serve para distinguir quais são as partes envolvidas no nosso sistema, na nossa funcionalidade, bacana, ou sistemas envolvidos aqui poderiam ser atores, podem ser, literalmente, né, o funcionário, o nosso cliente, tá bom? O pessoal lá do back-office poderiam ser atores, ou poderiam ser sistemas, subsistemas, beleza? Depende do que você quer representar com esse diagrama. Bem, daí nós temos aqui a atividade, propriamente dita, e aqui é onde a gente descreve o que está acontecendo, uma ação que vai acontecer no nosso sistema, e a mudança entre essas caixinhas, que você vai ter várias, é, você utiliza este conector aqui, tá? Para fazer a passagem de bastão entre uma caixinha e outra, para uma caixinha falar com a outra. Legal, essa atividade disparou essa, você utiliza essa setinha, beleza? Bom, temos aqui o elemento de início, e aqui é importante que a gente tenha somente uma setinha daqui para cá, sim, tá? Ele vai direto para uma atividade, ele também poderia vir para cá, ó, para uma decisão que eu já vou explicar também, beleza? Mas ele só pode ter uma setinha de saída do início. Se você tiver duas, vai ficar confuso, seu diagrama vai se perder aqui, você vai, peraí, começa por aqui ou por aqui, né? Então vai ficar estranho o seu diagrama. Sempre uma setinha só a partir do ponto de início aqui, beleza? Bom, então nós temos aqui o início, a atividade, temos o fim, tá? O fim é assim, é uma bolinha sem preenchimento, com uma bolinha preenchida dentro, tá? Isso indica o final do diagrama, é a última coisa do diagrama. E neste caso podemos ter várias setas chegando até ela, tá? Ah, poderiam ter várias. Por quê? São, de repente, no meio do meu diagrama eu fui tendo bifurcações e várias delas têm um final, né? Cada uma delas tem uma forma de chegar ao final diferente, beleza? Então daí sim a gente pode ter. Outra coisa que nós temos aqui são os fork barra joins, né? Para que serve esse elemento? Esse elemento serve para indicar a junção de mais de um fluxo para seguir de uma forma única, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha aqui duas atividades, a atividade 1 e a atividade 2, né? E essas duas atividades, é esse elemento aqui, né? Essas duas atividades aqui, elas vão levar para o final. Ou para uma outra estrutura de decisão, por exemplo, tá? Aí você poderia fazer assim, né? E as duas chegarem aqui no final. Ou então você poderia ter aqui o fork, né? Onde as duas chegariam nele aqui e ele seguiria para baixo, tá bom? Esse carinha aqui também poderia levar para uma decisão. Para não ficar duas setinhas de entrada numa decisão, você poderia colocar o fork aqui e poderia ter aqui a decisão, tá bom? Isso funcionaria legal também. Bom, e aí nós temos a decisão. A decisão, tipicamente, eu tenho uma entrada nela e duas saídas. Então eu vou ter uma saída aqui de verdadeiro e uma saída aqui de falso. Pode ser falso aqui embaixo e verdadeiro aqui, tá? Não importa a direção. O importante é que eu tenho um input, né? Que vai ser a setinha que vai trazer para ele, que vai ser a entrada, e uma saída falsa e uma saída verdadeira. Beleza? Vamos lá, vamos avançar então para baixo agora, onde eu vou demonstrar um diagrama feito, tá? Pronto, de atividades bem simples, mas vai servir para você entender como que um diagrama como esse funciona. Ele é literalmente um diagrama simples, tá? Ele não tem muito segredo. E esse diagrama, como dá para a gente ver aqui, ele nos ajuda a entender um negócio, um processo de negócio. Aqui no caso, nós estamos trabalhando com a ideia da funcionalidade do botão de comprar com um clique, né? Então eu tenho aqui o início, né? Esse início é disparado aqui pelo meu cliente, beleza? Vim para cá. Esse cara aqui, o cliente, ele acionou o botão de compra com um clique, né? Então ele clicou no botão. O que isso vai disparar? Vai disparar para a gente uma outra atividade aqui, que é a de geração do pedido, né? Isso já dentro do meu contexto da loja virtual, né? Aqui eu estava na minha máquina, na máquina do cliente, no ambiente local dele. Aqui eu estou no ambiente server side, né? Lá do server side. Bom, depois disso, o gerar pedido aqui, ele dispara para a gente a obtenção de dados de pagamento do nosso cliente com um clique. Então tem um processo aqui, que poderia ser mais detalhado, tá? E que pode ter ali uma descrição toda, um caso de uso, ou então uma história de usuário detalhada aqui, desse cara, que vai determinar se ele é elegível. Se ele for elegível, eu sigo para cá, ó. Está vendo que eu venho para cá, ó. Aí eu venho para a parte do meu fornecedor. E aqui já deu para perceber que essa loja virtual, ela não tem um estoque, não é dela. O negócio dela é prover uma loja virtual ali, talvez white label, não é? E aqui nós temos o nosso fornecedor. E aí sim, ele vai fazer uma validação do pedido. Vai ver se o pedido está tudo ok, né? Depois ele vai selecionar o produto lá dentro do estoque dele. Por fim, ele vai agendar o envio. E depois que ele finalizar tudo isso, terminou o processo, né? Disparando uma mensagem lá para o nosso cliente, falando, olha, a compra foi feita com sucesso, né? E caso ele não seja elegível aqui, a gente iria para o não, né? E nesse caso aqui, ele traria uma mensagem aqui, por exemplo, de, ah, você não é elegível para comprar com clique. Ou então, clique aqui para cadastrar a forma de pagamento com clique. Bom, e aí o que é legal nós avaliarmos desse desenho como um todo? É que ele é extremamente simples de ser entendido, né? Eu gosto de trazer ele de uma forma bem alto nível para todo mundo conseguir entender. Aqui eu não gosto muito de detalhar, por exemplo, cada if que eu teria. Antigamente era comum se fazer isso, né? Praticamente cada regrinha de negócio estava aqui dentro de um diagrama de atividades como esse, né? Ou em um diagrama de sequência, ou em outros diagramas da OML. Hoje em dia não faz sentido, né? Você não vai programar em um diagrama. Mas passar a ideia e as fronteiras que nós temos é muito importante, tá? E olha só o que eu faço aqui, né? Deixa eu apagar essas... Minha explicação aqui, as setinhas, né? O que eu gosto de fazer em um diagrama? Vamos lá. Eu gosto de trabalhar primeiro com cores, porque ajuda a delimitar bem as camadas que nós temos. Precisa fazer sentido, beleza? E é legal que você não faça isso de uma maneira que seja muito gritante, muito forte, porque muitas vezes isso vai até atrapalhar o seu diagrama. Então, trabalhar ali com cores um pouco sutis, suaves, né? Mas delimitar, usar as cores não somente para colorir o diagrama, mas de forma que ela faça sentido. Então, por exemplo, aqui eu coloquei cor para cliente amarelo, né? Talvez aqui na lousa não deu a cor certinha, mas aqui era um azul, né? E aqui um roxo, tá? Para fornecedores. Então, eu tenho três cores aqui, sutis, né? E isso faz com que a gente consiga ter uma visão clara de cada uma das linhas aqui, né? Das nossas linhas de negócio aqui, tá? Ou dos nossos atores, né? Como eu falei. Bom, o que mais? Eu gosto também de trabalhar de uma forma que a gente não cruza as setinhas. Percebe que aqui a gente não tem, ó, nenhuma setinha aqui que está cruzando em nenhum momento, né? Então, se isso começar a se cruzar, começar a ficar estranho, é melhor que você, por exemplo. Vamos supor que eu tivesse aqui dois cenários aqui que eu tivesse que cruzar, né? Poderia ter um fork aqui, né? E ele se juntar, esse carinha aqui vir daqui e se juntar aqui, para não ter uma setinha cruzando com a outra, né? Outra coisa que é importante em um diagrama de atividades. Eu já havia falado isso antes, né? Mas do nada, você não pode fazer isso aqui, ó. Ah, sair daqui e vir para o final, né? Do nada aqui. Ou, do nada, a gente chegar aqui e colocar um outro fluxo aqui para cima, né? Fazer isso aqui, isso aqui ser um fluxo dois aqui. Aí eu tenho um outro carinha aqui, fluxo dois, ponto um, né? E por aí vai. Porque, ó, chegou nesse ponto, vai ficar confuso. Eu cheguei aqui, ó, e aí? Eu subo ou eu desço? Para onde eu vou? Fica a interrogação aqui. E aí talvez a pessoa não consiga entender o seu diagrama, ela vai ficar confusa. Beleza, Ark? Então é importante que você nunca faça isso, tá? Em um diagrama de atividades. Nunca coloque mais de um fluxo sem que você passe, por exemplo, por uma decisão. A decisão, ela deixa claro, né? Aqui, ó, eu tenho um processo onde eu tenho que decidir se eu venho para o não ou se eu venho para o sim. É claro, né? A caixinha aqui, ela serve para isso, para determinar o caminho que nós vamos seguir, né? No nosso diagrama. Beleza? Então, essas são as dicas. Deu para ver que é um diagrama super simples. A gente consegue trabalhar com decisão, tá? Essa decisão, inclusive, você poderia levar aqui para o processo de cima, para ele retentar alguma coisa, né? Então, dá para fazer até loops em um diagrama de atividades, né? E, como eu falei, diagrama simples de entender. É um diagrama muito funcional também e que deixa muito claro, muito delimitado, todos os papéis, todas as responsabilidades ali de cada parte do nosso sistema ou do nosso sistema como um todo, tá bom? Bem, eu vou deixar aqui para você um QR Code para você fazer o download deste exemplo, caso você queira aí no futuro utilizá-lo, tá? Vai aparecer aqui embaixo, já, já, 3, 2, 1, tá aqui. Pode utilizar ele, tá? Basta você apontar a câmera do seu celular, esse QR Code aqui. E você vai ter acesso aqui ao diagrama e aos conectores desta explicação. Curtiu? Então, Ark, não esquece de deixar aquele like para mim, porque isso ajuda demais, tanto na propagação do conteúdo, como no crescimento do canal. Bacana? Eu sei que você vai deixar, porque você é top. Então, eu vou ficando por aqui. Um super abraço, Ark. Até a próxima. Tchau.